É hoje que eu me acabo, deixei de ser fitness É hoje que eu me acabo, deixei de ser fitness Hamburgui ok, coxinha ok Chegou o carnaval e agora eu me ferrei Cheguei num bailão e foi lá que eu me toquei Não tem cambito seco em apenas um mês Não tem cambito seco em apenas um mês Não tem cambito seco em apenas um mês Foi lá que eu me toquei e no repórcio até passei Equipes também acompanham desde cedo o drama que mobilizou muita gente hoje de manhã aqui em Salvador Uma baleia foi encontrada encalhada ali na praia do bairro de Coutos, no subúrbio da capital Essa baleia que você vê na tela, foi por volta de 5 da manhã quando essa baleia foi vista aí A maré estava muito baixa, eles não tinham como tirar a baleia, como devolvê-la ao mar Segundo o Instituto Baleia Jubarte, essa baleia era um animal adulto, tinha quase 15 metros Pesava aproximadamente 39 toneladas Não tem corpo fortinho em apenas um mês Eu me iludi e agora eu me ferrei Não vou ficar gostoso em apenas um mês Não vou ficar gostoso em apenas um mês Carnaval chegou e os crostes nem peguei Não vou ficar gostoso em apenas um mês Não tem cambito seco em apenas um mês Um mês Um mês Não tem cambito seco em apenas um mês Um mês Um mês